Oi meninas, estou aqui para contar os segredos da maquiagem que eu fiz na Maria Casadevall. Está arrasando a novela e tem um rosto super bonito. Nada é melhor do que valorizar esse visual que ela tem, essa coisa exótica. Então eu resolvi fazer uma maquiagem que eu adoro, que são os olhos pretos bem marcados, bem esfumados. A primeira coisa a fazer é passar um prime para deixar a pele preparada para receber a base. Depois que eu passei o corretivo abaixo dos olhos, iluminei com o corretivo um ponto mais claro que o tom da pele dela. Usei dois tons de base, um para afinar o rosto, abaixo do queixo, na maçã do rosto, na testa. E o restante eu usei uma base do tom mais claro que o tom da pele dela. A pele fica bem iluminada e aí os olhos, o meu predileto, fazer os olhos esfumados, pretos, bem marcados. E puxando um pouquinho para fora, para deixar o olho bem gata mesmo. Esse esfumado de olho preto realmente arrasa. Bom, primeiro passei um prime de olhos que ajuda a segurar mais a maquiagem e o esfumado dura a noite inteira. Depois passei com um pincel fino, molhado na água, na sombra seca, sem brilho. Um delineado bem rente à raiz dos cílios. E esfumei depois com a mesma sombra, só que agora seca com o pincel um pouquinho mais largo. Esse esfumado vai até o côncavo e vai levantando o olhar que dá esse efeito gato. Para finalizar, coloquei os cílios postiços que não podiam faltar. E passei máscara de cílios para juntar bem os naturais com os cílios postiços. Na sobrancelha, só o acabamento para tapar as falhinhas e o olho esfumado está pronto. Não tem segredo. Eu dei acabamento com um blush marrom, sem brilho, passando com o pincel chanfrado mais larguinho. Na boca só o batom um pouquinho mais quente para combinar com esse visual, que é super bonito. E aí, gostaram? Beijo e até a próxima.